O melhor é a dor! Fazenda da liberdade, quando o coronel vivia Seus colonos empregados gozavam de regalia Mas tudo que é bom se acaba, cada coisa tem seu dia Foi numa tarde de maio que o coronel falecia Um preto velho chorou na hora que o caixão saía Era o peão mais antigo que na fazenda existia Com a morte do coronel, seu filho ficou padrão Mas não é todo seu pai, aquele bom coração Mandou chama o preto velho e falou Sem compaixão, vou mandar você embora Não tenho mais precisão, preciso de gente nova Pra cuidar da criação Foi mais um golpe do rio Na vida desse cristão Uma malanque da mangueira o preto velho encostou Além de cabeça baixa seu passado relembrou De quantos bois coiabando nos seus braços já tombou Quantos pontos retomam Sua chilena quebrou De repente um escalo no portão Ele escutou um pantadeiro furioso Na mangueira penetrou A filha do fazendeiro sua prendia querida Aquele anjo inocente brincava muito entetida O preto saiu correndo com suas pernas em fraquecida Parou na frente do boi Quando ele deu a vestida No chifre do pantaneiro Sua força foi vencida Pra salvar a ciazinha Ele arriscou sua própria vida O fazendeiro correndo Cinco tiros disparou Derrubando o pantaneiro Mas nada disso adiantou Abraçando o preto velho Abraçando o preto velho O coitado ainda falou Mande princesinha, sim Do susto que ela levou Eu preciso ir embora Minha hora já chegou E o preto de alma branca Ai, desse mundo descansou Gente, essa música é linda demais Mas não podia cantar uma hora